Fala galera de volta ao canal Vila Quente mais um vídeo para vocês hoje com esse Agile 2013 Com apenas, deixa eu conferir aqui, 22.100 km, primeira revisão dele com a troca dos seguintes componentes Filtro de ar, marca Fran, filtro de cabine do ar-condicionado, também marca Fran, filtro de óleo, também marca Fran Patrocínio aqui da marca Fran Filtro de combustível, marca Fran, velas NGK, a referência BPR7ED O dono do carro também comprou a partilha de freio, mas sem verificar antes, vamos verificar agora se tem necessidade de trocar ou não E óleo, a Cedelco 5W30, original desse carro, beleza? Na sequência aí, a manutenção Aqui o cofre do motor do nosso Agile 1.4 Econoflex Vamos aproveitar, além daquelas manutenções que eu falei anteriormente Vamos também conferir o nível do aditivo, a proporção do etileno glicol Conferir a qualidade do fluido de freio, para ver se está em condições E também verificar antes de trocar o estado do óleo usando o nosso aparelho Lubritcheck De uma vez então, já vamos testar fluido Fluido de arrefecimento, fluido de freio e óleo do motor Eu já colhi aqui o óleo do motor Está aqui na posição gasolina Vamos testar Está dando aqui 7 Próximo De 1 a 8, significa que o óleo lubrificante está em condições 9 já está mais ou menos e o 10 tem que trocar Então esse aqui está bem próximo da troca Então como o cliente já comprou o óleo Vamos executar Aqui no teste do fluido de freio Vamos apertar aqui Ó, contaminação máxima Então vou avisar para ele também que tem que fazer a troca do fluido de freio Filtro de ar É Mais ou menos limpo aí Acredito que nem precise ter que trocar Esse carro não deve ter rodado por estrada de muita poeira Vou falar para o dono aqui para ele guardar o filtro E daqui uns 5, 10 mil Lá de novo Mas apesar do filtro estar em boas condições A TBI está bastante suja Vamos executar então a limpeza Daqui a pouco aí Velas de ignição já retiradas Essas 4 aqui Aqui eu peguei uma das novas Para a gente comparar aqui a folga do eletrodo Eu não sei se minha câmera vai conseguir focalizar Essa folga O que eu faço nos meus vídeos sempre É tirar uma foto aqui dessa posição aqui E editar junto com o vídeo Para vocês verem a diferença Então eu vou tirar a foto Dessa posição aqui E vocês vão ver no vídeo lá A diferença da folga dos eletrodos Essa folga a mais Exige um pouco mais do sistema de ignição E consequentemente Aumenta um pouco o consumo de combustível Então vamos fazer a troca E torquear corretamente as velas novas Para quem quer torquear a vela do cabeçote E não sabe qual torque correto Quem não teve curiosidade de abrir a caixinha da vela de ignição Aqui dentro vem indicando aqui O diâmetro da rosca Referente a cada carro E o torque referente Se o carro é cabeçote de ferro fundido Ou de alumínio Nesse caso aqui Está indicando aqui 3,5 kg Então já está programado ali 3,5 kg no torquímetro Vamos torquear todas as velas com 3,5 kg E ficar a instalação correta Vamos em frente Para efetuar a troca do filtro do ar-condicionado A gente tira essa borracha Aqui Que fica aqui na parede de corta-fogo Solta três parafusos aqui em cima E erga aqui com uma chavinha Aqui para poder sustentar Essa capa plástica aqui Para a gente retirar Aqui o filtro do ar-condicionado Eu uso esse recurso aqui Com bastante cuidado Para não quebrar aqui A capa plástica Para não ter que desmontar aqui Limpador Um monte de coisa Para tirar um simples filtro do ar-condicionado Aqui dentro Tem duas travinhas aqui Aqui e lá Destrava E puxa o filtro para fora Filtro do ar velho Filtro do ar novo A única Observação aqui É só colocar O filtro novo Com a setinha Voltada para cima Beleza? Não tem mistério Filtro do ar-condicionado Instalado Que vai garantir Um ar mais puro Para os habitantes Do carro Já desmontada a roda Não sei se vai aparecer na câmera O desgaste da pastilha Mas eu vou desmontar aqui E mostrar o desgaste Da pastilha nova E comparar com a Com a velha E comparar com a nova Lembrando que esse carro aqui Tem um sensor aqui Do ABS Tá? Que Aproveitando que a roda está desmontada Fazer uma limpezinha ali No imã dele ali Vendo aqui embaixo aqui Para evitar aí Algum Sinal Errado do Sensor ABS Pinça desmontada E aqui A pastilha velha Olha a espessura da pastilha velha E aqui A pastilha nova Que vai ser instalada Da marca Frasle Vamos nessa Pastilha nova montada Pronto para rodar Milhares de quilômetros Para trocar o filtro de combustível do nosso Agile Aqui na parte traseira Aqui na parte traseira Próxima roda Direita Então aqui embaixo Está o filtro de combustível velho E aqui está o filtro de combustível novo A única A única Observação aqui Importante é Montar o filtro novo Com o sentido do fluxo correto Aqui na borda do filtro Tem aqui O sentido Do fluxo do combustível Certo? Apontado sempre para a frente do carro Beleza pessoal? No mais aqui Só tirar esse parafusinho Os dois conectores aqui Extrair o filtro velho Filtro velho retirado Filtro novo instalado Agora sim O sistema de alimentação Vai trabalhar melhor Porque o filtro obstruído Ele exige uma força maior da bomba Podendo ocasionar a queima da bomba E também o filtro obstruído Ele reduz um pouco A pressão de combustível Do sistema E consequentemente Diminui aí Um pouco A potência do motor Beleza? Finalizando Motor já em funcionamento Tranquilo Manutenção De 22 mil km aí Era de 20 mil né Passou um pouquinho Tudo trocado Tudo acontento Tudo instalado Perfeitamente Motor funcionando agora Com um novo óleo Novo filtro De óleo Novo filtro de ar Filtro do ar condicionado Filtro de combustível Quatro velas novas NGK Agora sim O carro está pronto Para rodar Para viajar Valeu galera Quem gostou Curte Compartilha Até a próxima Valeu Tchau Tchau